Música Comecei a entender melhor a minha identidade negra pela convivência com outras pessoas negras. Ser um homem preto e gay, que transitava entre diversos estilos, foi uma luta árvore até conseguir conquistar um reconhecimento do cenário de danças urbanas na cidade. Morava numa cidade estravagista, onde eu, com uma pessoa negra e periférica, sentia que não tinha lugar para ir. Música Iniciei minha trajetória na dança, no ano de 2024, no grupo Piratas de Rua, e participei dos principais festivais e mostras de dança pelo Brasil. As oportunidades transformaram minha vida e minha história com a arte. Música Eu morava numa rua que tinha uma canaleta, e sempre que chovia, eu colocava esse barquinho de papel, e eu ouvia descer até o final da rua. Música Filha de Sr. José de Dona Cátia, neta de Milá, crescida e criada por mulheres que tiveram total importância na mulher que sou hoje. A dança é minha força motriz. A dança é minha força motriz. As artes sempre fizeram parte da minha vida. As artes sempre fizeram parte da minha vida. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos do tempo do samba, sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento, me faça o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Olha só Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos do tempo do samba, sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música Faça o favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou